E veja só, o prefeito da capital, Jean Loureiro, fez uma coletiva agora há pouco, né? Para atualizar os números do coronavírus e como está sendo o enfrentamento e reforçou medidas de proteção para a população. É justamente sobre isso que a Fabi Paza vem da redação ND para atualizar as informações. Oi, Fabi, conta pra gente o que o prefeito contou na live dele. Oi, Polito. Olha, informações importantes para o cuidado da população e também para o monitoramento por parte do poder público sobre o avanço da doença. O prefeito Jean Loureiro lançou, falou de uma ferramenta que vai funcionar em breve, chamada Covidômetro. É uma forma de monitorar o avanço da doença aqui em Florianópolis e que também vai ser utilizada para que a prefeitura tome medidas mais brandas ou mais rígidas em relação ao que está aberto e o que pode fechar durante os próximos dias aqui na cidade. É uma ferramenta nova que vai levar em conta diversos indicadores, como o número de casos, o número de carros circulando pela cidade e também o índice de isolamento que vem sendo monitorado em uma população catarinense através dos aparelhos celulares. A gente vai ouvir agora o que o prefeito falou sobre essa ferramenta que vai se chamar aí Covidômetro. Primeiro, o número de casos suspeitos na última semana. Então nós não estamos levando em conta todos os casos suspeitos que temos até hoje, mas sim a realidade da última semana. Vamos levar em conta também o número de casos confirmados Covid. Então esses números vão ser levados em conta de novos casos. Não são os casos totais. O terceiro ponto é a letalidade. Por que o pessoal diz não chama de mortalidade, chama de letalidade? O nome técnico é esse. Significa aqueles que contraíram o vírus e morreram em função dele. O quarto ponto é relacionado à taxa de ocupação dos leitos de UTI em Florianópolis ou na nossa região. A gente está levando em conta isso por quê? Porque um leito, por exemplo, do hospital universitário que fica em Florianópolis também pode receber pacientes de outros municípios da nossa região. E por último, o comportamento da população. Como é que vai ser feito esse cálculo? Da seguinte forma, nós vamos pegar o total de estabelecimentos que são vistoriados e vamos ver o percentual de notificações e interdições. Com isso, trabalhar um percentual que cumpriu na plenitude todas as exigências sanitárias. Em conjunto com isso, um percentual de pessoas que usam máscaras nos locais públicos. Então nós vamos levar em conta o centro da cidade, nós vamos levar em conta locais de grande volume de pessoas circulando para atividade física, como a Beira-Mar Norte, a Beira-Mar Continental, os bairros, o comércio de bairros e as praias de Florianópolis. Isso tudo vai trazer um percentual e, de acordo com esse percentual, a gente vai calcular o covidômetro. Esse sistema vai funcionar por meio de pontuação. Quanto mais alta a pontuação do município em relação ao covidômetro, significa que as medidas de isolamento não estão sendo respeitadas ou que a situação está crítica. Vai funcionar mais ou menos assim. De zero a três pontos, o município vai manter o que está sendo feito até o momento. Se a pontuação for acima de quatro pontos, podem surgir restrições como fechamento de alguns estabelecimentos. Acima de sete pontos, a rigidez pode ser ainda maior, com mais fechamentos de outros setores. E acima de dez pontos, a situação pode ser de fechamento total de todas as atividades. É claro que a gente torce para que a situação não chegue a esse ponto. Para fazer esse índice, o município vai avaliar a situação semanalmente. Ou seja, não vão ser dados cumulativos. Vão ser dados pontuais, comparando uma semana com a outra, para que a situação seja avaliada de uma forma correta, justa, e para que as ações sejam tomadas também de acordo com o momento atual em que o município vive. Outro ponto tratado pelo prefeito Jean Louleiro nessa coletiva foi o uso de máscaras. Hoje, a estimativa da prefeitura é que no centro da cidade, 95% das pessoas estão utilizando essa ferramenta de proteção individual. Mas o índice cai bastante em relação aos bairros. Nos bairros, apenas metade da população está usando máscaras, de acordo com a prefeitura. Um novo decreto sobre o uso de máscaras, inclusive, deve ser assinado hoje pelo prefeito. Vamos acompanhar o que ele falou. A partir de sexta-feira, dia 1º de maio, nos locais de grande movimentação, a gente está destacando alguns aqui, que é a beira-mar norte, a beira-mar continental, e o centro comercial nessa região central, aqui o calçadão do centro, esses locais serão obrigatórios o uso da máscara. O que vai acontecer se a pessoa estiver lá andando? Nós vamos informar, a guarda municipal vai estar lá, a fiscalização da vigilância sanitária vai estar lá. O primeiro passo é a advertência verbal. Ah, mas se a pessoa insistir e vir, aí nós podemos passar por uma advertência por escrito. Mas se a pessoa insistir de novo, eu não vou e pronto, eu vou lá. Daí nós podemos autuar com uma multa que começa, se eu não me engano, no valor de 125 reais. E aí Obrigado.